Olá, bom dia pra você. Quinta-feira, 20 de outubro. O repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer chega hoje ao Brasil, depois de viagem à Índia e ao Japão. Vamos conversar ao vivo com a repórter Thaisa Dias, que está no Palácio do Planalto e traz as informações pra gente. Thaisa, bom dia pra você. Qual o balanço dessa viagem? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Antes de mais nada, a previsão é que o presidente Michel Temer chegue à Brasília hoje por volta das 11h30 da manhã. E, por enquanto, não há compromissos na agenda oficial. Ele passou os últimos dois dias no Japão. O presidente participou de encontros com empresários, foi recebido pelo imperador do Japão, Akihito, e teve reunião de trabalho com o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. Um resultado da viagem ao Japão foi a assinatura de um acordo de cooperação para investimentos em infraestrutura, que inclui os setores de transporte, energia, comunicações e tecnologia da informação. Um grupo de trabalho dos dois países vai discutir medidas para executar o projeto. Antes do Japão, Michel Temer esteve na Índia. No fim de semana, ele participou da cúpula do BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer convidou empresários do grupo a investir no Brasil e encorajou o investidor que já está no país a ampliar os negócios aqui. Em reunião do presidente Temer com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, os dois países assinaram acordos de cooperação em agropecuária, defesa e indústria farmacêutica. Também ficou definido que o Brasil enviará missões à Índia para ampliar as relações com o país nessas áreas. Houve ainda avanços nas negociações de um acordo para facilitar investimentos entre Brasil e Índia. E nos dois países, o presidente apresentou as medidas que estão sendo tomadas aqui para recuperar a economia e gerar empregos. Em vários momentos, Temer destacou a empresários que o Brasil tem segurança jurídica e respeita contratos. Além disso, mostrou as oportunidades do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que tem 34 projetos de concessão à iniciativa privada nas áreas de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, energia, óleo e gás. Renata, é com você. Obrigada, Thaisa, pelas suas informações ao vivo. Bom trabalho para você. E foi divulgado o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O documento traz informações sobre os locais de prova dos mais de 8 milhões e 600 mil participantes. Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Ágata, a Ilana e a Emily aproveitam todo o tempo que tem para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o Enem nessa escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora, que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões, como os professores sugerem, para a gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais assim para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer a prova do Enem em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou posteriormente para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do Enem. E essa semana o Congresso Nacional aprovou crédito extra de 1 bilhão e 100 milhões de reais para garantir a realização do Enem e o pagamento do financiamento ao estudante do ensino superior. Desse total, 400 milhões de reais vão ser para o Exame Nacional do Ensino Médio e outros 702 milhões de reais para o FIES. O ministro da Educação, Mendonça Filho, comentou sobre o dinheiro destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil. A aprovação do crédito suplementar de 700 milhões de reais permitirá a renovação de 1,5 milhão de contratos antigos e 75 mil novos contratos de financiamento para viabilizar o acesso à educação superior para milhares de jovens brasileiros, o que é uma coisa muito positiva. Agora, tudo está normalizado e o FNDE adotará as medidas necessárias ao atendimento dos jovens que dependem de financiamento estudantil para se manter nas universidades e faculdades do Brasil. Estamos na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em todo o país, eventos de divulgação e educação científica. No Instituto Butantã, em São Paulo, estudantes foram visitar o laboratório e conhecer o processo de extração de veneno de cobra para a produção de soro. Alunos de escolas públicas e privadas podem conhecer algumas linhas de pesquisa, como estudos sobre genética e biotecnologia. Esse grupo de estudantes visitou o laboratório de herpetologia. Lá ficam mais de mil cobras peçonhentas, entre jararacas, surucucus, corais e cascavéis. É delas que é extraído o veneno, matéria-prima para a produção de soros, que salvam a vida de quem é picado por esses animais. Eu acho bem bacana, por exemplo, hoje nós estamos vendo a extração do veneno dela, nossa, super bacana. Antes da extração do veneno, as cobras são pesadas e medidas. Logo depois, são colocadas nessa mesa e é para esse vidro transparente que vai o líquido que sai dos animais. O que a gente faz aqui é manter esses animais em cativeiro para a produção de veneno e através desse veneno é produzido soro antiofídico para todo o país. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana e tem que ser feita mesmo. traz o aluno para perto da ciência desde cedo, dá uma ideia para eles de como as coisas são realmente feitas e para a gente acho que é muito gratificante também ver essa vontade de aprender, esse brilho nos olhos das pessoas que vêm aqui ver um pouco do nosso trabalho. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.